Só estou aqui próximo ao Buriti Shopping, apartamento muito bem planejado, na qualidade dos armários. Aqui está por cima da geladeira, aqui é um apartamento 2 quartos, aqui é um sofá em torno de 2,40 de largura, papel de parede muito bonito em todo o imóvel. Uma sacada, cabe uma rede aqui, o décimo primeiro andar, então a ventilação aqui é excelente. Banheiro social, completinho armários, tamanho do armário. Um apartamento 2 quartos. Aqui é a suíte com banheiro do mesmo tamanho. Banheiro social. Banheiro social. Banheiro social. Obrigado.